A banana está em extinção? Se para você, assim como para mim, a banana é uma das suas frutas favoritas, essa notícia pode causar um certo pânico, não? Então vem comigo para entender esse risco que é real, mas também conhecer algumas iniciativas que estão sendo tomadas para resolver esse problema. A FOC R4T, também conhecida como fusariose da bananeira ou raça 4 tropical, é uma das maiores ameaças para o cultivo da banana. Sem cura e com a ausência de variedades da fruta que tenham resistência à doença, estima-se que 80% da produção global esteja ameaçada por ela. De acordo com o artigo da EdTech Navigator, a doença ameaça uma indústria que estima-se produzir 100 bilhões de bananas anualmente e que valeriam cerca de 8 bilhões de dólares. Mas vamos começar entendendo um pouco mais sobre a fusariose da bananeira. Na metade do século XX, a raça 1 de FOC causou grandes prejuízos à produção mundial de banana. Na época, a variedade Gross Michael era a mais cultivada e foi substituída por clones de um subgrupo resistente à raça 1, a Cavendish ou Nanica. A raça 4 tropical mais agressiva foi inicialmente identificada na década de 1990 no sul da Ásia. Desde então, já destruiu mais de 100 mil hectares de bananeiras, principalmente na Indonésia, nas Filipinas e na China. Segundo o que também foi explicado na EdTech, depois que a doença se estabelece em uma plantação, leva décadas até que as bananas Cavendish ou qualquer outra variedade de banana propensa ao fusário possa ser cultivada novamente. Existem algumas soluções potenciais, como o primeiro fungicida comercial para a murcha de fusário, fabricado pela Singenta e que teve liberação de emergência nas Filipinas, mas ele não está disponível mundialmente. Especialistas apostam na criação de variedades resistentes à R4T como a melhor solução, mas é um processo demorado. A prevenção seria a melhor maneira de lidar com a doença, mas como os sintomas demoram para aparecer, fica ainda mais difícil para os produtores tomarem qualquer atitude a tempo. A Universidade de Varnier, na Holanda, tem investigado novas variedades e métodos de cultivo e, em conjunto com parceiros, estão focando na detecção rápida para que estratégias de quarentena possam ser implementadas a tempo de travar a doença, explicou Gerd Kieman, líder da equipe de pesquisa. Os cientistas da Varnier já desenvolveram um teste rápido para uso em campo, que leva menos de uma hora para identificar uma infecção, mas outras pesquisas estão em andamento, entre elas um estudo da Universidade em parceria com Yellowey, empreendimento da Chiquita, Kidin e Musa Radix. A iniciativa Yellowey segue quatro caminhos principais, mapeamento do genoma, melhoramento de plantas, testes de laboratório e testes de campo. O empreendimento criou uma árvore genealógica de diversidade de bananeiras, baseada em mais de 160 tipos diferentes de banana e produziu 150 cruzamentos bem-sucedidos, resultando em 32 mil sementes. O objetivo é produzir novas variedades de bananas resistentes a doenças e que se assemelhem à popular banana nanica em termos de sabor, aparência e armazenamento. Em 30 de setembro de 2024, também foi divulgado pela EdTech Navigator o anúncio feito pela Chiquita de um marco importante, o lançamento do Yellowey One, um híbrido de bananeira resistente à raça 4 tropical e parcialmente resistente à cigatoca negra, que também está entre as doenças fúngicas que mais ameaçam a produção global de banana. A Yellowey One é uma importante vitória para o projeto e para o futuro do cultivo da banana, já que valida que a solução pode ser alcançada através do cruzamento. As plantas estão atualmente aproximando-se das fases de floração e frutificação em estufas e em breve serão submetidas a testes de campo nas Filipinas e na Indonésia, regiões severamente afetadas pelas doenças. Estes ensaios serão um teste fundamental para confirmar a viabilidade comercial dessa nova variedade. Segundo o artigo, a Yellowey One é o resultado de três anos de intensa pesquisa e colaboração. O professor Kima também afirmou que o desenvolvimento de novas variedades resistentes a doenças era essencial não só para a sobrevivência da indústria da banana, mas também para apoiar os pequenos agricultores na África, na Ásia e na América Latina. E acrescenta que, abre aspas, a inovação por trás do Yellowey One também beneficiará iniciativas públicas, uma vez que a propriedade intelectual desenvolvida através deste projeto será disponibilizada para a criação de variedades não exportáveis com maior resistência a doenças. Fecha aspas. Kima espera que essas novas variedades estejam disponíveis até 2028. Segundo dados de 2023 disponíveis no site da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, o Brasil é o quarto maior produtor mundial, ficando atrás somente da Índia, China e Indonésia. E por isso, essa é uma preocupação que precisa estar no nosso radar. Mas sabe o que também precisa ficar aí no seu radar? Não esquecer de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para ser avisado sempre que um vídeo novo for ao ar. Nos vemos em breve. Até mais!